Conforme a lei de drogas, assinala a alternativa incorreta, né? Então, vamos destacar aqui que a gente quer a incorreta. Vamos analisar aqui individualmente cada item. Item A. É indispensável para a materialidade do delito do tráfico de drogas que o agente esteja exercendo a venda da substância entorpecente proibida. Então, aqui, né, sobre o tráfico de drogas, nós temos o artigo 33. E o artigo 33, ele é um artigo que tem, se não me engano, 18 verbos, tá? Então, a questão está dizendo que é indispensável que ele esteja vendendo. Então, isso está errado, tá? Ele pode estar importando, exportando, remetendo, preparando, transportando, vendendo, oferecendo. Qualquer um desses verbos aí pode caracterizar o artigo 33, o delito de tráfico de drogas. Então, não é aqui indispensável, é indispensável. No caso, é dispensável, né? É dispensável que ele esteja vendendo. Ele pode estar praticando qualquer um desses verbos aí pra ser enquadrado no artigo 33. Então, como a gente quer o item incorreto, então, o item A já é o nosso gabarito. Cuidado pra você não interpretar errado, né? Porque tem pessoas que confundem dispensável com indispensável. Então, faça uma leitura com calma, se você tem dúvida com essas palavras, pra você não interpretar errado e marcar o item incorreto, certo? Aqui a gente quer realmente o incorreto, então, esse é o nosso gabarito. Ele está dizendo que é indispensável. Então, não é necessário, tá? Que o agente esteja exercendo a venda. Não é necessário. Ele pode estar praticando qualquer um dos verbos aqui do artigo 33 para ser enquadrado como o delito de tráfico de drogas, ok? Então, vamos aqui para o item B. Para determinar se a droga destinava-se para consumo pessoal, falando em consumo pessoal, a gente lembra do artigo 28, né? Que eu tratei no vídeo anterior. O artigo 28 cai bastante, como eu falei. O juiz atenderá a natureza e a quantidade de substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Artigo 28, parágrafo 2º. Copiou e colou, certo? O item C. Tratância do crime de porte de drogas para consumo pessoal, não se impor a prisão em flagrante. Ó, aqui falou consumo pessoal, né? Artigo 28, não se impor a prisão em flagrante, né? Eu falei que, no vídeo anterior, né? Quando a gente trata do usuário, aí, artigo 28, consumo pessoal, não tem privação de liberdade, né? Não tem prisão em flagrante, não tem prisão preventiva, não tem restrição de liberdade, não tem detenção, não tem reclusão. Então, só relembrando, tá? Então, não se impor a prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juiz competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se em termos circunstanciados e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessárias. Ok, artigo 28, parágrafo 2º. Sempre tratando aqui, ó, envolvendo artigo 28. Então, você tem que saber as coisas relacionadas ao artigo 28, porque esse artigo é bastante cobrado. Próximo item. Para efeito da lavratura do áudio de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Ok, artigo 50, parágrafo 1º. E aqui só um cuidadinho, né? Quando ele fala pessoa idônea, Alguma questão pode trazer inidônea. E aí você, numa leitura rápida, pode errar, tá? Então, cuidado. Pessoa idônea, né? A pessoa inidônea, essa pessoa inidônea é uma pessoa que você não pode confiar, né? Uma pessoa que não tem boa reputação. No caso aqui, para a lavral alto, tem que ser uma pessoa que tenha boa reputação. Uma pessoa idônea, tá? Então, cuidado para você não confundir essas palavras aí, porque são bem parecidas, né? Só o comecinho aqui tem esse prefixo do in. Então, cuidado com isso. E o próximo item. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias na presença do Ministério Público e da Autoridade Sanitária. Então, aqui está correto, de acordo com o artigo 50, parágrafo 4º. Mas, assim, eu não sei se entraram com recurso nessa prova, né? Nessa questão. Acredito que sim. Esse item é... O examinador copiou e colou o artigo 50, parágrafo 4º, certo? Só recortou aqui e colou na prova. Porém, eu chamo a atenção para você, tá? Que o artigo 50, parágrafo 4º, ele trata da prisão em flagrante, certo? Então, esse prazo aqui de 15 dias, né? Ministério Público e Autoridade Sanitária é no caso de prisão em flagrante. Nós temos o artigo 50A que trata quando não tem prisão em flagrante. Sem a ocorrência de prisão em flagrante, esse prazo vai ser no máximo de 30 dias. Então, assim, a questão, o gabareto foi dado o item A, certo? Só estou chamando a sua atenção, né? Porque esse item E está copiado e colado, mas o examinador colocou assim, solto. Ele não disse se ele estava querendo esse prazo com prisão em flagrante ou sem prisão em flagrante. Então, você já monta no seu material aí. Quando for prisão em flagrante, 15 dias. Quando não for, 30 dias, tá? E lembrando também que aqui, ó, a atualização, né, de 2019. Então, veja se o seu material está atualizado. Porque veio aí em 2019 o pacote anticrime, né? Com várias atualizações. Então, confira aí se no seu material tem o artigo 50A, certo? E para reforçar isso, né? Uma questãozinha aqui sobre esse prazo. De acordo com o parágrafo, aqui a questão botou 42, mas não é 42, é 4, tá? Foi um errozinho aqui da banca. Mas não vai influenciar o nosso gabarito. De acordo com o parágrafo 4 do artigo 50 da lei de drogas, a destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo, né, de tantos dias. Aí aqui você vai ficar na dúvida entre 15 e 30, certo? Então, aqui a gente já atira. Você tem que saber pelo menos em que chutar, né? Se você não souber de fato a resposta. 15 ou 30. Na presença do Ministério Público e da Autoridade Sanitária. No 30, ele colocou aqui, ó, investigativa. Então, tá errado. Por eliminação, aqui a gente vai no item C, ó. 15 e Autoridade Sanitária, certo? Então, voltando aqui, ó. Artigo 50, artigo 50, parágrafo 4, né, ó. 15 dias na presença do Ministério Público e da Autoridade Sanitária, certo? Então, o nosso gabaritozinho aqui só para confirmar o item C. Então, é isso aí. Deixa aí seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e até as próximas questões. Tchau, tchau. Vamos lá.